Música Turma, sabe aquele momento transcendental que um ser humano, que o homem compra um carro E fica aquele momento que ele se transforma em uma figura desarmada, em um momento transcendental Pois então, aqui está este homem, menino chinês Olha a viatura que ele comprou esta semana, cara Olha que palho incrível que ele comprou Olha a felicidade que ele está, ele não sabe mais o que fazer, gente, de alegria Né, menino chinês? Música Aí, ó Comprou o carro, cara, olha aí Carro do menino chinês, galera Sarado, turma E agora Sabe aquele momento que você trabalha no carro, no seu próprio carro, você fica alegre Você fala assim, rapaz Que top, hein Pois é, menino chinês está fazendo a revisãozinha aqui, ó Acabou o expediente Ele vai ficar aqui, ó Trocou as velas, pessoal, as velas Ainda bem que comprou o carro ontem Se não eu falar, menino chinês, como é que você deixa a vela chegar nesse ponto aqui, ó Quase não tem mais eletrodo Aí, pessoal, quando a vela está nessa distância aqui, ó Tendo esse no meio aqui, ó, no meinho aí O eletrodo Quando fica nessa distância Começa a forçar a bobina E começa a ter problema na bobina Porque fica muito longe aqui, a faísca Ela demora Ela tem muita resistência para vencer aqui esse espaço Entre os dois eletrodos E aí, o que acontece para fazer a centelha dentro do cilindro Queima a bobina Que legal, né, turma Parabéns, menino chinês O pessoal vai falar parabéns pra vocês, chines É isso aí, menino chinês Vamos ver quantos que vão mandar parabéns pra vocês, menininho Ó, menino Tá rindo, né A cara dele Fechou? Ficou bom agora? É, só o cabo verrado Ah, o cabo verrado, turma Mas as elas ficou bom Tava falhando um pouco, ficou bom É isso aí BDM no ar com o menino chinês Fazendo uma revisão brutinha no palio dele, hein Final de ano Ano novo de carrão Pessoal, vou falar até baixo Mas ele comprou uma casa também, tá E vou resumir com duas palavras Parabéns Fala baixo Mas por enquanto eu não quero contar, não Depois eu falo Desce Tchau